E aí pessoal, só de boa? Vamos dar um rolê, sem rumo Por enquanto não tenho o que fazer, sapatão E ela não tinha mal, o tio não tá aberto O tio só abre agora a partir do dia 10 Posso ir no Barata Pneus pra ver se ele tá aberto E muito obrigado aos quase 88 mil inscritos Eita Como eu falo sempre, vocês são fodas E sempre que eu comecei o videozinho, já dá uma curtidinha pra ajudar nós Já cuida esse video aí que a gente tá assistindo, é nóis Só pra ajudar a gente aí Tamo aqui por dentro Esqueci de fechar o negócio aqui embaixo Fechar não, pregar E um beijo aí pro Ibra O único cara que dá seta é no autódromo Ele me falando aterrizada demais Ele falou, mano, não fala pra ninguém não Mandem aí pro Ibra Hashtag Ibra da seta Sabe que nós é Rue Rue Aqui nós é BR Nós tem que zoar sempre Ibra hashtag da seta Hashtag Ibra da seta Salve Você vai botar o pezinho no chão Ae, foi Ae, você não lembra onde eu tô indo Eu tô indo Ah, lembrei, vou passar no barato Isso aí, mano, é uma carreta Um carro Fórmula 1 pra entrar fechado Como é que é Bora, tiozão Vai logo, meu Bora, 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 bora Bora, bora, bora Bora, bora Quase Setinha Você viu Ah, jai Ah, jai Vamos olhar aqui devagarzinho Ah, tá fechado Então vamos direto O cozinho veio na mão agora Quase bati Eita E o cara tava dando certo assim Eu que dei uma distração Tá vendo, distração mata a pessoa Eita, só que eu fui piloto Segurei a moto, eita Não sei o que eu nem reclamei Então gente, não reclama Estou errado mesmo, estava errado Se lasque, pronto, é nóis Não bati, pronto, é nóis, é nóis E aí E aí Obrigado.